Um direto Permitir para Canabai e Bini para Sacapotret Tinha um fotógrafo com o Sacapotret E por acercar o senhor O rito de ordenação sacerdotal Toma lugar depois do Evangelho E está dividido em três partes O rito de preparação O rito central E o rito complementário O rito de preparação É consistir A apresentação do candidato É predicação É promessa na sacerdotal E é promessa de obediência O rito central É consistir A letania na ditur santo É imposição de mão De parte de obispo E algum sacerdote E é oração consagratoria O rito complementário O diá con onan Israel González Hernández Luis Alfonso Bolívar López Jorge Isaac Pacheco Teixeira Juan Carlos Sánchez Usme Conselho Vaticano II Conselho Vaticano II Assinha-nos Que Cristo A llama-nos Para participar Na consagração E missão Para meio De seu apóstolo Na Na Su sucessor Esta É obispo Que segundo É autoridade Recebi De Cristo Jesus Mes E consagrar Algum Rumão De cada Comunidade Como presbítero Para E seguir E com a missão Apostolico Que Cristo A confiar Esta Aqui Nostra Vai Célebra Ave Or Conos Obispo Da consagranos Diá con onan Israel Luis Jorge E Juan Carlos Como sacerdote Pa sirve Nos Comunidade Nos Dioses De Wellam State Ta Pese Láganos Lanta Para E Recibe Obispo De Wellam State Su Excelencia Monsignor Luis Deco E Sacerdote Nancó Celebrante E E Sirvidona De Misa E Pastor Raúl Tacanta Cantica De Entrada Sacerdote Para Siempre D E S E estou eu, como é a razão Aqui estou, Senhor, tua mãe minha Se luta para sempre que eu sei Aqui estou, Senhor, tua mãe minha Se luta para sempre que eu sei Aqui estou, Senhor, tua mãe minha Se luta para sempre que eu sei Aqui estou, Senhor, tua mãe minha Se luta para sempre que eu sei Aqui estou, Senhor, tua mãe minha Se luta para sempre que eu sei Música 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 Música